E aí, gente, tudo bem? Vamos voltar aqui com mais um Capa do Corbeleza Dalma pra vocês. Eu sempre me sinto no meu próprio programa quando eu tô aqui nesse quadro. E fico muito feliz que vocês gostam também. Pra não ficar uma introdução super chata, explicativa, como todo mundo aqui já conhece, quem não souber o que é Capa do Corbeleza Dalma e tiver vindo pela primeira vez, é só ir na pasta aqui do canal, Capa do Corbeleza Dalma, que você vai entender mais ou menos o que é, tá bom? A história de hoje é a seguinte. Menina, tô com uns baby hair agora. Olha isso. O que eu faço com essa... Eu não sei o que eu faço com isso. Isa do céu, tô vivendo uma fase tão punk. O meu relacionamento de 12 anos, onde um lado pede mais emoção e sentimento, e não tem o suficiente, e o outro, sexual e intensidade, e não tem o suficiente. Que babado. O desgaste veio. Tentamos, conversamos, mas separar era difícil pelo fator casamento. Não ter pra onde ir de repente, contas a dois, carro, enfim. Estávamos tentando uma separação numa boa. Daí percebi que algo estava muito estranho. Minha intuição que não falha me dizia. Perguntei e nada da verdade. Passei a me dedicar ainda mais à relação. Dei meu melhor. Ela precisou fazer uma cirurgia de emergência e quase morreu. Tive medo de nunca mais tê-la e passei por cima do que faltava em mim pra continuar. Eu estava inteira na relação. Então, há alguns dias atrás, descobri uma traição que estava acontecendo embaixo do meu nariz. Já estava achando que era isso aí, hein? Tô despedaçada porque não consigo mais passar por cima disso. E não sei como caminhar sozinha. Essa está sendo a fase mais difícil de todas. Pensei em tirar minha vida pra acabar com a dor num momento de fraqueza. Dói tanto, sufoca minha alma, conviver todos os dias, mesmo sem sermos mais um casal. Tô buscando forças pra enfrentar, mas entendi que esse eclipse trouxe tudo às claras e que jamais as coisas serão como antes, que é preciso se movimentar e se mover. Difícil está sendo saber como fazer isso. Eu não entendi direito nessa história porque você fala assim, não consigo passar por cima disso, como se você... Eu não entendi se você descobriu a traição e falou pra essa pessoa que você descobriu e ela sabe que você sabe, ou se você descobriu e você não falou nada e continua convindo com a pessoa. De qualquer forma, o que eu acho mais interessante nessas histórias é sempre assim. A relação não estava boa, fiz de tudo, pererê, piriri, pompom. E aí descobri uma traição e não sei viver sem essa pessoa. Eu não sei o que fazer sem ela. Não consigo me imaginar. Quando a gente descobre uma coisa dessa, a gente esquece, numa situação como essa, a gente esquece que a relação estava uma bosta e que já não estava bom e que a gente já estava só, entendeu? Quando você fala, preciso me esforçar, precisei fazer isso, estava faltando isso, estava faltando aquilo, você já estava sozinha nisso. Essa pessoa já está vivendo outra coisa. Aí parece que é como se você acabar com essa relação, fosse te colocar no lugar pior do que você já está. Quando é que a gente ama tanto uma pessoa? Porque 12 anos é muita história. Mas quando é que a gente começa a amar essa pessoa mais do que a gente? Porque quando a gente ama muito e a gente ultrapassa o limite do gostar e a gente prioriza a pessoa ao invés de priorizar a gente, a gente se submete a relações extremamente violentas em relação a gente, relações extremamente degradantes, extremamente humilhantes e é como se... Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas acredite, vai machucar? Porque o apego da gente em uma relação de 12 anos é muito maior do que a gente sente, sabe? Lógico que você ama essa pessoa, mas você mesmo tem conta, tem carro, tem um bocado de coisa envolvida, é como se desse preguiça. Dá trabalho terminar uma relação de tantos anos, dá trabalho terminar um casamento, porque tem muita burocracia envolvida. Não é só beijo, tchau, estou indo embora e aí você se vira. Dá trabalho mesmo. Mais uma vez, minha mãe me disse uma frase que eu sempre levo para a vida. Pior do que você sofrer 12 anos é você sofrer 12 anos em um dia. Não precisa, sabe? Se a pessoa já está com outra, se ela já te trai embaixo do seu nariz, quando você me disse, estava acontecendo embaixo do meu nariz, eu fico imaginando que pode ser uma pessoa conhecida de vocês, uma amiga do casal, ou alguém que frequenta a sua casa, e isso tudo é de um desrespeito tão absurdo que eu me pergunto por que você prefere viver isso e se desrespeitar a terminar essa relação e de repente se abrir novamente para um outro amor e descobrir que existe uma vida tão mais legal e que esse tempo já foi. A gente tem a entender que as pessoas entram e saem da nossa vida o tempo inteiro. A gente é como se fosse um pedágio, entendeu? As pessoas passam, elas vivem o que precisam e vão passar e vão embora. E a gente precisa aprender, eu estou dizendo isso porque é difícil para mim também, mas tem sido cada vez mais fácil. A gente precisa desapegar das pessoas que chegam, dos visitantes da nossa vida. A gente precisa. Porque a gente se apega com tanto gosto numa pessoa, quanto mais ela fica na nossa vida, mais ela não pode sair. E tem gente que veio para a sua história com o propósito de viver um dia com você. Tem gente que veio para viver 12 anos e esse alarme, ele toca, minha filha. Ele toca, não tem jeito. E quando ele toca, quanto mais você tenta ignorar, mais ensurdecedor aquele barulho fica. É como se fosse a vida dizendo, filho, ó, acabou o time. Já foi. Já não tem mais nada para extrair isso aqui. Você quer insistir? Insista. Deus é tão justo que ele deu para a gente uma coisinha, um presentinho chamado livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Ele vai mostrar na sua cara, ó, a situação é essa aqui. O que você quer? Ai, Deus, eu quero insistir nesse relacionamento. Então insista. Mas não reclama mais. Entendeu? Não reclama mais. Porque chega uma hora que se você sabe da traição, você sabe que não está bom. Quando a gente começa a ter que se esforçar para a relação, para mim isso já é um sinalzinho de alerta. Porque naturalmente a gente não deveria se esforçar para nada. Se a pessoa está com você e você precisa se esforçar para manter ela por perto, você precisa se esforçar para que essa relação aconteça. Você precisa se esforçar para existir felicidade, para existir o sexo gostoso, para existir a conversa. O que quer que seja, tem alguma coisa errada. Porque é para ser natural. Não tem que ser esforço, sabe? Tem que ser... A pessoa... É muito louco isso porque... Sabe? Isso vem muito daquela ideia de... Ai, fulano tem que vir para me completar. Fulano tem que tererere. Não tem que vir nada disso. Uma vez eu estava conversando. Na verdade eu estava prestando atenção numa conversa de uma amiga minha. E ela é poliamor, né? Ela... Como é que chama? A realidade de vida dela é poliamorosa. É o jeito, o estilo de vida que ela tem. E ela estava falando que... Uma, o poliamor, que muitas pessoas confundem como putaria. Ela tem aquela namorada que ela gosta para assistir Netflix. Passar o tempo. Tem aquela namorada que ela gosta de desabafar e tudo mais. Então ela tem várias vertentes. Isso me deu um estalo porque me fez pensar assim. Talvez essa seja a grande frustração das relações monogâmicas. Porque a gente cresce na ilusão de que a gente precisa achar alguém que tenha tudo nela. Tudo. Então se eu sou uma pessoa que gosta de Netflix, que gosta de roxo, a pessoa tem que gostar de Netflix, gostar de roxo. Tem que ser tudo certinho a mim para viver tudo comigo. Essa pessoa não existe. Até porque você também não é essa pessoa para ninguém. Então as relações elas acontecem com várias brechas. E a gente vai segurando ali, segurando aqui. E as pessoas se interessam em viver essas diferenças de um jeito de boassa. E a gente vai vivendo. Quando as diferenças são muito grandes, não dá, não rola. Dá um choque e a gente separa. Mas quando são pequenas, quando dá para conviver, a gente vai fazendo a vida. Mas se você começa já a ter que se esforçar para encaixar aquela pessoa. Quer dizer, não encaixar ela. É para encaixar a felicidade naquela relação. É uma relação que não está mais feliz. E você quer chocar a felicidade ali dentro. Vai ter que ser feliz. Vai ter que dar certo. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo isso que você está fazendo não é você. Tudo isso são mecanismos que você está pesquisando, procurando. Para fazer isso dar certo novamente. Sendo que lá atrás deu certo porque você era você e ela era ela. Então, sabe? Acabou. É muito louco isso. Lógico que tem relações. Não aprovo. Acho que não dá para mim. Mas sim, preciso admitir que existem relações que depois de uma traição ficam melhores. Conversam. A gente, sei lá, descobre o que aconteceu. O que foi que resultou nisso. E isso é resolvido. E a relação volta mais forte. E nunca mais acontece. Acontece? Acontece. Mas não é a maioria. Você precisa ter discernimento. Você é adulta. Você não é criança. Você é adulta. Olha para essa relação com um jeito mais racional. Entende? Se acabou, a gente ama. Ninguém para de amar da noite para o dia. Essas coisas levam um tempo. Teve traição? Pô, eu estou fodida. Que escrota. Me traiu. Isso é feio. Isso é desrespeitoso. Ela te desrespeitou. Você consegue encarar isso? Por mais que você ame. Por mais que você acha ela o máximo. Que ela é incrível. Que ela era a mulher da sua vida. Ela te desrespeitou para caralho. Entendeu? Para caralho. Então, o que ela fez com você é uma coisa que é o além do imperdoável. Sabe? Eu não consigo. Eu fico tentando entender. Achar uma forma de falar para as pessoas sobre isso. Sem acabar com o acordo de fadas. Porque para quem está de fora é uma coisa muito óbvia de ser vista. Ela escolheu não estar com você. Ela escolheu não estar com você. Sabe? E se era uma relação que estava se desgastando, é muito provável. Não estou afirmando. Muito provável que isso já acontecia há um tempo. E aí você descobre depois de um tempo. E aí você se sente responsável pela traição. Porque quando o traído começa a querer achar mecanismos de consertar isso. É porque ele está se responsabilizando por isso. E traição nunca é culpa do traído. Nunca. A traição é sempre uma opção. Não interessa se a pessoa te tratou mal, se te gritou. Não interessa. Não interessa. Você responder com traição a qualquer problema de uma relação é uma opção sua. Isso foi uma escolha sua. Isso é um problema de caráter. Isso é opção. Você escolhe trair alguém. Ah, mas ela me traiu também. Não interessa. Se ela te traiu, não foi horrível? Você não achou ela escrota? E você acha que o bonito é pagar na mesma moeda? Então você é igual a ela. Então não já cala a boquinha. E você se iguala. E está tudo certo. Porque não existe você se nivelar inferior. Descer o nível para se igualar alguém. Ah, então vou fazer aqui igual. Então quando você é traído. E você tenta consertar a relação. Está se sentindo culpado por isso. Por quê? Porque só quer consertar quem fez. Não é ela que está se esforçando. É você. Que loucura é essa? Pelo amor de Deus. E olha. Às vezes a gente acha. Que vivendo 12 anos com alguém. A gente nunca mais vai encontrar uma pessoa como ela. Porque é uma pessoa que já está acostumada. E tudo mais. Ela não. E todo esse apego. Fazer a gente esquecer. E fechar os olhos. Para vários problemas que acontecem ali dentro. Daquela casa. Daquela relação. E a gente fica querendo olhar só para as coisas boas. Mas eu lhe garanto. Que no dia que você achar uma pessoa super legal. Bacana. Uma relação nova. Uma coisa fresca. Que você vai falar. Meu Deus. Se eu soubesse. Eu não tinha sofrido tanto. E eu estou lhe dizendo isso. Meu amor. No lugar de quem viveu. Que é isso. Sabe? A gente sempre está com uma pessoa que não vai funcionar com a gente. Que a gente insiste. Porque tem muito tempo. Porque meu Deus. Eu vou terminar. Eu não vou achar mais uma pessoa tão legal quanto ela. E não vai gruvar. O beijo não vai ser legal. A transa não vai ser legal. As conversas. E aí do nada você se permite. E você encontra uma pessoa que você fala. Oh meu Deus. Se eu soubesse que lá na frente essa pessoa existia. Eu não tinha sofrido nem um terço. Do que eu já tinha terminado isso. Há muito tempo. Então. Se prioriza. Às vezes é difícil a gente não se colocar. Na frente de alguém. Principalmente quando a gente ama. Mas você precisa se priorizar. Porque no fim das contas. É você e você na sua vida. Você vê o sol. Vai embora só. E você precisa viver sua vida de um jeito extremamente completo. E pleno. Porque a vida é muito rápida. E antes que aconteça dessa pessoa largar você. E você ficar na merda. Pensa direito na sua vida. No que você está fazendo com ela. No que você está fazendo com você. E no quanto você se respeita. Para estar numa relação como essa. Que a pessoa te trai. E você ainda tem que se esforçar. Para resolver isso. Tá bom? Então fica bem. Não fica assim. Vida que segue. Acontece com todo mundo. Eu espero. E vou torcer muito para que você resolva isso. E que você se coloque em primeiro lugar. Tá bom? Um beijo. Eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau.